Bom dia, bem-vindos a mais um Explica-me como se tivesse 5 anos, uma iniciativa do técnico para crianças e adultos curiosos. Depois da robótica e da matemática, hoje vamos entrar pelo mundo da física. Temos connosco o nosso convidado especial, Pedro Abreu, professor de física, especialista em física de partículas, que vai começar por nos explicar como se tivéssemos 5 anos, uma resposta a uma pergunta premente e que tem sido repetida e cuja resposta hoje vamos aqui encontrar, que é se o universo tem fim. Muito bom dia, Pedro Abreu. Muito bom dia, obrigado Joana, agradeço também a vossa iniciativa e o convite para estar presente nesta sessão. Então, para responder à pergunta se o universo tem fim, eu preparei uma pequena apresentação rápida para ir lançar a conversa e presumo que depois temos uma sessão de perguntas e respostas que a Joana vai lançando. Vou então partilhar o meu ecrã onde tenho essa apresentação. deixa eu aqui arrancar, compartilhar tela. Espero que estejam todos a ver bem o meu ecrã. A Joana pode assinalar com a cabeça a dizer que sim senhor, deve ver bem o meu ecrã. Fiz? Fiz bem o meu ecrã. E portanto, para responder a esta pergunta, que é um bocadinho difícil e que devo dizer que só muito recentemente, isto é, nos últimos 100 anos, é que percebemos um pouco mais sobre o funcionamento e a estrutura do nosso universo, temos de começar por uma ideia, e como estamos a falar para um público se calhar não especialista, temos de começar com uma ideia muito simples, a ideia de uma linha. Então, neste, se eu passar o meu slide, se eu funcionar, temos aqui uma linha. E esta linha começa aqui e acaba ali. Ou seja, esta linha tem fim. Portanto, suponho que ninguém duvida que a linha termina neste ponto e, portanto, tem um fim. Mas se esta linha for dobrada e se for muito dobrada, depois, a certa altura, podemos questionar onde é que está o fim da linha. Portanto, uma linha circular, se calhar, não tem fim. E, de facto, não há nenhum ponto da linha que eu posso dizer que a linha termina. Esta analogia é importante para nós percebermos que a resposta à pergunta se o universo tem fim é se haveria algum ponto no universo que eu pudesse dizer que terminasse aí o universo, este universo onde nós estamos, claro, estamos a falar do nosso universo. A analogia, isto é a analogia numa linha, portanto, digamos a uma dimensão. Se eu passar duas dimensões, temos um plano e a analogia para o plano é a superfície de uma esfera ou de uma bola. Temos aqui uma bola, pronto, e temos aqui as linhas, que são as linhas do plano, que agora é a superfície de uma bola. E reparem também nesta superfície não há nenhum ponto que nós possamos dizer que termina a superfície da bola. Passa-se o mesmo com o nosso universo, só que o nosso universo agora já não é como um plano ou uma superfície da esfera, que é a duas dimensões. Nesta dimensão e nesta dimensão. O nosso universo é de três dimensões e, portanto, claramente é bastante mais complexo. Embora a matemática, para a matemática, não tem grandes dificuldades de trabalhar com mais dimensões, para a nossa explicação e compreensão física é que é bastante mais difícil explicar às pessoas o que é que é isto de universo a três dimensões como à superfície de uma esfera. Mas se tivesse duas, se o universo tivesse só duas dimensões, a analogia era esta. Se tivesse duas dimensões seria como à superfície da esfera e nenhum ponto desta superfície posso dizer que termina o universo. Portanto, não tem fim. É o mesmo que se passa com o nosso universo, não tem fim, mas tem volume, porque é três dimensões, tem volume finito. Esta é a analogia que permite explicar um pouco melhor porque é que o nosso universo tem volume finito, mas de facto não tem fim. É como se desse a volta sobre si próprio. Portanto, para explicar agora esta questão do universo da analogia com a superfície da esfera, o que é engraçado é que este volume do universo tem aumentado com o tempo. Tem havido cada vez sempre mais espaço-tempo no nosso universo, tem vindo a crescer. Se eu fizer um gráfico da evolução do tamanho do universo, portanto este é com o tempo, portanto ponho aqui o tamanho, na escala horizontal ponho o tempo e marco aqui hoje. Então, posso dizer que começa aqui com o tamanho hoje do universo, esta escala vertical não interessa, é só uma representação e sabemos que tem vindo a aumentar com o tempo. Portanto, há muito tempo atrás era mais pequeno. E é claro que nos permite concluir que se há muito tempo atrás o universo era mais pequeno, as galáxias estavam mais próximas umas das outras, se eu andar mais para trás no tempo, posso dizer que, e aqui até temos uma data, há 13.820 milhões de anos, aproximadamente, o universo não teria tamanho, teria um volume muito, muito pequeno, teria partido de um ponto e é aí que apareceu o modelo de Big Bang. Big Bang foi um nome um bocadinho cómico, posto por um descrente nesta teoria, que, claro, desde então foi adotado por todos os físicos, pelos modelos atuais do universo, falam deste Big Bang como um ponto em que o universo está nascido, ou pelo menos sabemos que o universo seria muito, muito pequeno e muito, muito denso, uma concentração de energia muito, muito grande. O equivalente a uma temperatura de milhões, de milhões, de milhões de graus. Portanto, acontece que nós conseguimos reproduzir as condições mais ou menos nesta altura, bom, nesta escala seria mesmo quase no ponto zero, mas não bem no ponto zero, com o estudo das partículas elementares. Portanto, temos esta representação da história do universo, este é só um modelo, não é? Em que vem aqui que o universo está aumentado de tamanho, esta representação, o universo tem vindo de aumentar de tamanho, terá nascido nesta Big Bang do qual nós não sabemos nada, nós não sabemos nada do que se passou nesta zona. Temos só modelos para esta região, temos um modelo teórico e para este ponto não temos modelo nenhum. Mas que se terá passado há 13,8 mil milhões de anos que nós gostamos de representar com este G, o equivalente, vocês saibam o que é o G do Gigabyte, um giga do Gigabyte é quase mil milhões e aqui representa mesmo mil milhões, portanto, será 13,8 mil milhões de anos. E nós conseguimos reproduzir as condições do universo nesta altura, esta altura é muito pouco tempo depois, em menos de um segundo, 0,0000000001 do segundo. Não sei se contaram os zeros, são 12, não é importante. O importante é que logo a seguir ao Big Bang nós conseguimos reproduzir estas condições, condições de concentração de energia em laboratório no estudo das partículas elementares. E percebemos que o universo terá expandido, aumentado de tamanho, e que a certa altura as partículas vão se organizar em núcleos atómicos, coisa que terá acontecido nos primeiros minutos, ao fim dos primeiros três minutos teremos formado os núcleos atómicos que vão dar origem depois ao hidrogênio e a outros isópticos do hidrogênio e ao hélio, e muito mais tarde é que se formam os átomos, porque estes núcleos vão atrair partículas, os eletrões, vão formar estes átomos, mas isto leva muito tempo, não são três minutos, são 380 mil anos, só 380 mil anos depois do Big Bang é que os átomos ficam estáveis, em termos de átomos estáveis. E é claro, nós olhamos para o universo, não estamos a ver os átomos, os átomos vão se agregar em moléculas, as moléculas vão se começar a formar gases, e estes gases vão se começar a concentrar, devido à força gravítica, e leva milhões de anos até formar a primeira estrela, o primeiro buraco negro, a primeira galáxia, o universo conforme conhecemos hoje, claro, leva estes 13,8 mil milhões de anos de evolução desde esta altura. Ora, nós temos uma esplêndida fotografia do universo 380 mil anos depois do Big Bang, porque temos a emissão da luz que chegou desta altura, que é esta imagem aqui. Quer dizer, o universo BB, quer dizer, BB com 380 mil anos, é assim um BB, é esta imagem que temos aqui. Bom, a Xuxinha fiou que pus. Portanto, temos aqui esta imagem, que ontem a Joana achava que isto é parecido com as cores e com a forma do planeta Terra, mas não tem nada a ver. Isto são zonas onde a matéria é um bocadinho mais densa e zonas onde a matéria é um bocadinho menos densa. Quer dizer, aqui está mais concentrada e aqui está menos concentrada. Nesta imagem, esta diferença é muito pequena. Eu não estou a dizer quanto é que é a diferença, mas é muito, muito pequena. Mas ao longo dos milhões de anos que se seguem, que se seguiram a seguir a esta altura, a matéria vai-se concentrar, de facto, à volta destas zonas e é à volta destas zonas que se vão formar estrelas, galáxias, etc. À volta destas zonas vão ficar enormes espaços vazios, sem nada, como, por exemplo, o espaço entre a Terra e o Sol tem muito pouca coisa. Ou entre o Sol e a estrela mais próxima, é um enorme espaço relativamente vazio. Desta imagem é, de certa forma, a confirmação de que o nosso Universo evoluiu, aumentou de volume com o tempo e até temos algumas surpresas no estudo do Universo. Ora, como é que nós investigamos o Universo logo a seguir ao Big Bang? Portanto, como é que criamos estas condições para estudar o Universo nesta altura? Em laboratórios, concentrando energia, mas concentrando uma enorme quantidade de energia num volume muito, muito pequenino. Fazemos isto num laboratório situado perto de Genebra, uma cidade na Suíça, isto é o Lago, e aqui fica a Suíça e aqui fica a França. E este acelerador está aqui representado numa linha, claro, não está assim à vista das pessoas, não está à superfície, está num túnel circular em profundidade, que se representa aqui nesta imagem, o túnel em profundidade. Aqui tudo é rocha, claro, não há aqui um buraco, isto é tudo rocha, e o túnel está cavado na rocha, tem aqui uma fotografia, onde nós temos o túnel, temos o dito acelerador, o tal tubo onde nós fazemos circular partículas, estas partículas de facto são núcleos de hidrogênio, damos-lhe os nomes engraçados de protão, são protões, que nós fazemos circular num sentido, fazemos circular no outro, e que só fazemos colidir nestas zonas. Então nestas zonas, aqui são cavernas, cavernas muito grandes, cabe lá um prédio, e nestas cavernas nós temos instalados detectores, ou equipamentos, que são como estes aqui. Este ainda não está completo, ainda falta juntar aqui esta parte do meio, que é parecida com aquela. Mas este já está quase completo, veem aqui, isto tem muito equipamento, está ali um senhor, para ver a altura do senhor e a altura desta coisa. Esta coisa tem 15 metros de altura, 15 metros é um prédio de 5 andares. Esta coisa é mais alta, tem 25 metros de altura, é um prédio de 8 andares ou de 9 andares. São coisas muito grandes. Isto é como se fosse uma máquina fotográfica muito sofisticada. Ou seja, se calhar os pais têm um telemóvel já sofisticado, que consegue tirar fotografias muito boas, talvez com uma câmera com, a gente diz, 8 megapixels, ou seja, tem assim 8 milhões de pixels, consegue tirar fotografias com boa qualidade. Estas é como se fossem máquinas fotográficas que têm 100 milhões ou 100 megapixels. Não parece muito melhor que o telemóvel, mas isto tira 40 milhões de fotografias por segundo. Eu aposto que nem o flash consegue tirar fotografias tão depressa que o telemóvel do pai. Mas pronto, isto é para dizer que estes aparelhos, estes conjuntos de detetores, é que nos permitem estudar com grande precisão as tais partículas, as tais coisas muito pequeninas, e criar as condições de concentração de energia ali no meio, quando os protões colidem uns com os outros, é no centro destas coisas que eles colidem, no centro disto, e quando colidem, então concentram energia, com tanta energia que nós conseguimos reproduzir as tais condições para estudar melhor o que se terá passado logo a seguir ao Big Bang. E estas duas experiências foram importantes também, para já ter uma grande participação portuguesa, de portugueses, colegas meus e eu, cientistas. Cada uma destas experiências tem aproximadamente 4 mil cientistas. É muita gente. É muita gente a trabalhar para os mesmos objetivos. É muita gente de todas as partes do mundo. Portugueses não são 4 mil, são para aí 40, 30. Mas tem muitos indianos, muitos americanos, canadianos, todos os países europeus, do Paquistão, da Austrália, do Japão, da China, enfim, gente de todo o mundo que trabalha para o mesmo objetivo. Isto mostra também como é que a ciência funciona muito bem, sem discriminar etnias, cores da pele, religiões, culturas, etc. Todos aprendemos a trabalhar uns com os outros. É uma das maiores vantagens do mundo científico. Agora, quando temos estas experiências, podemos estudar este nosso universo. De que é que é feito o nosso universo? Eu ponho aqui um quadro, não interessa muito vocês, não liguem ao quadro. É só dizer que é de partículas elementares. Esta é a nossa tabela periódica. Vocês vão aprender a tabela periódica quando começarem o sétimo ano ou o oitavo ano. Mas só vão aprender a tabela periódica dos elementos químicos. Os verdadeiros elementos, as partículas realmente elementares, são estas. Têm nomes muito estranhos. Olha, esta chama-se estranha, em inglês, claro. Portanto, têm nomes muito estranhos. Os físicos têm muita imaginação para inventar nomes. Olha, esta chama-se de cima, esta chama-se de baixo. Acho que dá para perceber porquê. Esta está em cima, esta está em baixo. Mas, enfim, têm nomes muito estranhos. Eu suponho que talvez um de vocês já tenha ouvido falar do eletrão. Os outros não acredito que tenham ouvido falar. Mas, pronto, são as partículas que nós já descobrimos. E agora, como é que elas interagem? Também estudamos nas nossas experiências, como é que estas partículas interagem. É como estes jogadores de ping-pong que trocam uma bolinha. Então, nós também percebemos as interações entre as partículas elementares como trocas de outras coisas. Mas mesmo essas interações são muito engraçadas. Por exemplo, o peso vos mantém colados ao chão ou vos faz tropeçar quando vão a correr e tropeçam nos brinquedos. Sim, sim, que eu sei muito bem que às vezes vão com o nariz ao chão porque deixaram os brinquedos desarrumados. Mas, na verdade, o peso que é devido à gravidade é um assunto muito grave. A gravidade é muito, 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 muito fraquinha. É mesmo muito fraquinha. A força elétrica é muito mais forte. A força eletromagnética é muito mais forte da gravidade. Tenho aqui um exemplo. Fui buscar um ímã lá em casa. Ímã. Tenho que mostrar assim. Ímã. Eu tenho aqui um alfinete. Mal se vê. Acho que se vê a bolinha. Se a Joana vira a bolinha, faz favor dizer que se ensinou a ver uma bolinha. A bolinha do alfinete. Mais ou menos. Pronto, isso vê-se a bolinha do alfinete. É claro que eu estou a segurar no alfinete que ninguém vê. Mas pronto. Podem imaginar fazer esta experiência em casa com um ímã de frigorífico. Se eu largar esta coisa, ela cai em cima do meu computador, claro. Olha, até podemos fazer a experiência. Pronto, caiu. Vê? Segurei nisto. Caiu. Mas se eu puser o ímã aqui em cima, ela não cai. E isto é muito estranho. Isto só quer dizer que a força do ímã é muito mais forte que todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra está a puxar este ímã para cair. Mas este ímã, este alfinete para cair em cima do chão, mas este ímã é mais forte que o planeta Terra. Estou a ver? E este ímã não custou nada. Não chegou a um euro. Estou a ver? Uma coisa que não vale nada tem mais força do que todo o planeta para puxar este alfinete. Para mostrar que a força eletromagnética é muito, muito intensa. Muito mais intensa que o peso. Mas a nossa sorte é que a força magnética, que é muito intensa, também se consegue anular. Porque pode ser atrativa como pode ser repulsiva. Olha aqui, estou a ter dificuldade em juntar as duas. Como pode ser repulsiva ou atrativa, eu consigo, de certa forma, anular a força eletromagnética. Ainda bem, se nós não estávamos aqui, eu teria esta conversa. Mas é esta força eletromagnética que mantém ligados os eletrões aos núcleos atómicos. Então, estas forças são trocas de partículas. Partículas têm outros nomes muito engraçados. Bosões, que nome mais giro. Então, o bosão não é bonzão. Bonzão somos nós, são vocês. Este é o bosão. Então, o bosão são estas partículas, são outros nomes. Olha esta, gluão. Gluão, bom, em inglês percebia-se melhor. Quer dizer glue. Glue quer dizer cola. Quer dizer, em português, esta devia-se chamar supercola 3ão. Do supercola 3. Mas não, pronto, chama-se gluão porque senão fica muito ridículo chamar estes nomes às partículas. Talvez já tenham ouvido falarem fotão, se não uma coisa que ainda vão ouvir falar na escola. Pelo menos até ao final do liceu. Agora, estas não. Estas, acho que vocês não ouviram falar na escola. E estas, se calhar, só ouviram nas notícias. Nós estudamos estas partículas. Portanto, o universo é feito das tais partículas elementares que interagem trocando outras partículas e é feito de muitas perguntas. Eu tenho aqui muitas perguntas também. Suponho que vocês também têm muitas perguntas. Mas, olha, se fizerem estas, junto-me a vocês porque eu não sei a resposta a estas perguntas. Eu sei porque é que tenho as perguntas, mas as respostas não sei. Mas também, quem vai responder a estas perguntas? Bem, têm que ser vocês. Têm que ser vocês porque, por exemplo, ontem, um grupo muito importante, senhores muito importantes no CERN, aprovou a estratégia para a Europa para esta ciência, para esta física de partículas e prevê estudar nos próximos anos a possibilidade e o que é que é necessário tecnologicamente para a tecnologia avançar para se fazer um acelerador a seguir ao LHC. É para começar a funcionar, se for construído, o seu projeto, se houver algum projeto que seja aprovado, etc., é começar a funcionar depois de 2040. Já estão a ver quem é que vai ser os físicos de 2040? Eu acho que hoje têm 5 anos, porque este que está aqui em 2040, não sei, este já é pó, vai estar aí reformado, seguramente. Espero ainda cá estar a passear neste mundo e neste universo, mas de facto não sei. Como são vocês os físicos que vão estar a funcionar em 2040? Pronto, já têm aqui algumas perguntas para responder e pensar como responder a estas perguntas. Muito obrigado pela vossa paciência e a vossa atenção e agora as podemos passar para as perguntas e respostas e passo a palavra para a Joana. Muito obrigada, Pedro. Se calhar me interrompe o compartilhamento, Sim, por favor. Porque assim conseguimos ver que tem meia hora e... Para isso tem que mudar de botão. Ok. Já está, pronto, assim. e agora vou aproveitar e mudar para um fundo mais adequado à conversa do universo. Muito bem. Muito obrigada, Pedro. Ficámos bem esclarecidos sobre esta finitude do universo e mais que nada sobre as partículas, que é um assunto de facto bastante complexo e que esperemos tenha ficado um pouco mais esclarecido agora, mas devo dizer que já temos aqui muitas perguntas que nos foram chegando desde que anunciámos esta sessão e que vamos começar por ouvir e também temos já aqui várias perguntas que nos chegaram também durante esta apresentação. Vamos lá. Então vamos começar por ouvir uma pergunta que eu acho que esta vai ser... bom, no fundo é uma pergunta fundamental para toda esta conversa e que no fundo será a base de toda esta conversa e que às vezes nos esquecemos. Vamos então ouvir esta primeira pergunta. Olá, eu sou o Lourenço e tenho sete anos e a minha pergunta é o que é a física? Sabemos sobre a finitude do universo e das partículas mas o que é a física? Pergunta-nos o Lourenço de sete anos. Olá, Lourenço, mas que grande pergunta. A física, pelo menos para os físicos, pois outras pessoas podem ter outra interpretação, é a ciência que procura estudar o mundo à nossa volta, o mundo à tua volta. Como é que funcionam? Porquê que as coisas caem para o chão? Porquê que a Lua anda à volta da Terra? Porquê que não foge? Ou porquê que quando tropeças bates com a cabeça no chão? Ou quando vais num automóvel e o automóvel trava? Ou, infelizmente, espero que nunca te aconteça, mas quando o automóvel bate na alguma coisa, porquê que tu és projetado para a frente? E é muito importante usar 100% de segurança. Se pensares bem, se não tivesse o cinto de segurança ias bater com a cabeça no banco da frente. ou até nem é permitido os meninos irem nos lugares da frente, mas podias bater com a cabeça no vidro do carro. Ou até sair para fora do carro. E nessa altura, se calhar, não terminava bem para ti. Portanto, é muito importante usar o cinto de segurança e ser explicado pela física. Um veículo para subitamente e quem está lá dentro é projetado para a frente. Ou acontece nos autocarros, as pessoas têm que se segurar muito bem e agora com luvas por causa do Covid-19, etc. Portanto, a física é a ciência que estuda os movimentos, que estuda os fenómenos à nossa volta usando a matemática, usando modelos matemáticos e observando com a observação, com a experimentação, com as experiências, nós podermos perceber como é que as coisas funcionam. A Joana dirá se eu respondi mais ou menos ou não. Muito bem, muito bem. Estava aqui a ver, temos aqui várias perguntas a chegar, algumas delas também, para além desta pergunta da física, vou então passar a uma que nos está a chegar em direto pelo Facebook. Querem saber como é que se obteve ao certo o mapa que o Pedro mostrou do início do universo? De onde é que veio aquela radiação exatamente e em que momento? Como é que se teve aquela imagem? E esse, querem saber quem? Muito bem, sim, sim, sim. Só porque eu gosto de falar para as pessoas. O Alexandre, não tenho idade, só sei que é o Alexandre. O Alexandre não tem idade. O Alexandre não tem idade. Eu também já não tenho idade. Eu já não tenho idade. Esse mapa é uma história espetacular porque o mapa apareceu por acaso, não aquele que eu mostrei, um mapa equivalente. Em 1965, 64, devo dizer que eu nasci em 1964, portanto, eu estava a nascer quando uns senhores num laboratório de uma empresa de telecomunicações americana estava a tentar estudar a propagação de ondas, de ondas rádio, aquelas dos telemóveis, é a mesma coisa, através da atmosfera e tinham desenvolvido uma antena especial para detectar essas ondas rádio e apontaram a antena para o céu para perceber como é que conseguiam detectar ondas rádio que estavam a ser emitidas no outro sítio e tinha muito ruído, tinha um ruído muito chato, eles iam e eles não estavam a perceber como é que era esse ruído e pensaram, se calhar são os pássaros que andaram ali a sujar a antena e então foram limpar a antena, demoraram um ano para limpar muito, 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 muito bem a antena e depois de muita limpeza o ruído não desaparecia e perceberam que esse ruído vinha de todas as direções. Foram outros físicos noutro local que explicaram, já estavam à espera que esse ruído devia ter sido detectado há 20 anos que tinha sido previsto por outros físicos noutras universidades e quando perceberam que este sinal, este ruído que eles estavam a detectar de facto era essa radiação, ondas rádio que nos chegam de todo o universo é que perceberam que essa era o remanescente da tal Big Bang. Então é muito fácil explicar o início do universo a esta enorme quantidade de energia na forma de radiação, na forma de luz que não vemos mas é como se fosse luz, que está presa porque a matéria, os átomos estão divididos, estão os núcleos para um lado, os elétrons para o outro e a radiação está a interagir com estes núcleos e com estes elétrons. mas quando se formam os átomos e esta radiação já não consegue arrancar os elétrons aos átomos, já não tem energia para arrancar os elétrons, esta radiação liberta-se e como se liberta deixa de interagir tanto com este gás, com esta matéria que está a expandir, que está a aumentar de volume e vai formar estrelas e galáxias e esta radiação espalha-se por todo o universo e preenche todo o universo. Nós somos aqui um pontinho no universo que está a receber esta radiação que está aqui a preencher o universo e como recebemos esta radiação de todo o lado na altura estes senhores descobriram esta radiação como se fosse ruído e disseram bem, o espantoso é que esta radiação parece vir de todos os pontos igual e ganharam o problema da física em 1978 por esta descoberta em 65 porque tiveram muita pachorra a limpar a antena e a perceber este fenómeno. Depois nós lançámos, nós, ou seja, os físicos, os cientistas lançaram um satélite em 1989 para o espaço para medir melhor esta radiação e descobriu-se que de facto a radiação não era toda igual havia uns pontos mais densos e outros pontos menos densos do outro lado. E este senhor já ganhou o crominal da física em 2006. Depois foi lançado outro satélite em 2003 e em 2013 foi lançado outro satélite que nos deu aquela fotografia àquele mapa com enorme detalhe que nos permite estudar em grande detalhe a evolução do universo. Joana, vai dizendo-se as respostas. Muito obrigada, Anos. Temos aqui duas... Vai corrigindo, não, não, está ótimo. Temos aqui duas perguntas que estão de alguma forma ligadas e portanto vou agrupá-las. Tanto o António de oito anos como o Zé Maria de cinco anos mandam o António que gostava de saber de que é que é feita a gravidade e o Zé Maria pergunta porque é que nós e os carros estamos sempre ligados à Terra. Umas grandes perguntas. Portanto, tanto o António como o Zé Maria fazem umas perguntas de vou lá, vou lá. Ora, vamos lá tentar responder como se eu tivesse cinco anos. Ora bem, as perguntas estão interligadas de facto. Portanto, os carros e as pessoas estão sempre ligadas à Terra porque é aquele exemplo que eu mostrei há bocado, mostrei com um alfinete que não se via, mas chego agora a usar as minhas chaves, vou ver as chaves, elas caem. Tudo cai para a Terra porque a Terra é um objeto muito, muito grande, apesar da gravidade ser uma força muito fraquinha, a Terra é um objeto muito grande, muito, muito grande. E como um objeto muito grande atrai as coisas à sua volta, atrai a Lua, por exemplo. Foi o Sr. Newton, um dos grandes físicos do século XVII, que percebeu que as forças que estão à superfície da Terra a puxar as coisas para a Terra é as mesmas que estão a puxar a Lua e a Lua teria ido em frente se não fosse esta força que a Terra está a exercer sobre a Lua. Que a Lua também exerce sobre a Terra e é por isso que há as marés. Então, esta força que a Terra exerce chama-se a gravidade, a força gravítica ou o peso. Nós chamamos o peso, à superfície da Terra chamamos peso, mas é a força gravítica. Ora, o que é que é esta gravidade? É isso que sabemos muito pouco. De facto, sabemos muito pouco sobre a gravidade. Einstein, há 100 anos atrás, há pouco mais de 100 anos, há 103 anos para ser exato, há 105 anos, em 1915, propôs uma teoria para esta gravidade no nosso universo. Uma teoria com aquela analogia do universo a duas dimensões num plano de usar a minha máscara para exemplificar isto. Se o universo fosse um plano, a gravidade aos objetos com massa, agora vou usar o meu ímã para representar um objeto com massa neste plano, fazia uma covinha. O plano ficava com uma covinha. E então, as coisas que se aproximam da covinha mudam a trajetória. Em vez de ir a direito, vão parar na covinha. Se forem depressa, atravessam a covinha fazendo uma curva. Se forem devagar, caem na covinha. Ora, é exatamente isso que Einstein utilizou para explicar a gravidade. mas nós ainda sabemos muito pouco sobre esta gravidade. Gostaríamos, por exemplo, de explicar a gravidade com uma troca de partículas. Gostaríamos, mas não sabemos. Até há modelos para ver a existência de uma partícula que seria o gravitão, mas nunca ninguém viu gravitão nenhum, nem nunca ninguém viu essa partícula. Portanto, não sabemos sequer se existe ou não. Portanto, não sabemos se a gravidade é só esta formação deste espaço à nossa volta que faz as coisas caírem para cima de umas das outras ou se é devido a outras coisas. Há dois anos atrás, ou melhor, há cinco anos atrás, foram descobertas ondas gravitacionais e isso sim foi uma enorme descoberta, porque tinham sido previstas pelo Sr. Einstein em 1915, só foram descobertas em 2015, é muito difícil, e os senhores descobriram as ondas gravitacionais ganharam o Prémio Nobel da Física, Prémio Nobel da Física em 2017, portanto, há pouco tempo. Portanto, essa pergunta da gravidade é mais uma pergunta que o Zé Maria, Zé Maria não era, vai ter que responder, portanto, vai ter que estudar Física, se calhar no técnico, recomendo vivamente, depois de tirar o curso de Física, tirar o dotamento em Física, e depois se calhar estudar a gravidade. E no técnico, tem a sorte de nós termos os melhores especialistas do mundo em teorias de gravidade e buracos negros. Que maravilha. Olha, eu penso que isso, então, liga com uma pergunta que aqui temos, aliás, com duas, mas vamos começar por esta, que é capaz de ser interessante perceber, da Margarida. Olá, eu sou a Margarida e tenho 10 anos e a minha pergunta é, as crianças da minha idade podem aprender Física? Que é, será o primeiro passo para chegar ao dolo de licenciatura e ao doutoramento em Física? Grande pergunta. Claro que podem, podem, agora, se calhar, para perceber bem a Física, como eu disse, a Física é a ciência que utiliza a matemática para explicar o Universo. E, portanto, as pessoas têm primeiro que aprender matemática para usar nos modelos. Mas há uma série de coisas que podes já fazer para começar a perceber o que é a Física, que são as experiências que podes fazer à tua volta. Pôr um lápis dentro de água para ver o lápis mudar de direção e perceber porquê. Ou estudar o comportamento da luz. Ou estudar porque é que as coisas caem. Ou seja, há muitas experiências que podes começar a fazer à tua volta para começar a perceber como é que as coisas funcionam. Infelizmente, a matemática necessária para perceber bem a Física só vais dar bastante mais tarde. Mas Física é uma disciplina que começa no sétimo ano, primeiro com a descrição do Universo, e se calhar no sétimo ano já podes começar a aprender coisas de Física. Mas há muitos livros de divulgação de Física que apresentam este nosso Universo. E quando nós queremos explicar o Universo já estamos a aprender Física. Muito bem. Temos aqui várias perguntas da Isabel Novaes, que tem nove anos, que tem assistido a vários destes Explica-me. Bom dia, Isabel. E tenho aqui três perguntas da Isabel. Ai, que agora perdi as perguntas. Onde é que elas estão? Aqui. Ai. Aqui estão elas. Então, a Isabel faz-me aqui várias perguntas, uma das quais faz-me, perguntou o porquê que o Universo aumenta, mas de alguma forma também já respondeste a esta. Mas pergunta também porquê que ainda não encontraram as primeiras estrelas. Já começaram a encontrar as primeiras galáxias. Galáxias, lembro, são aqueles conjuntos de estrelas com milhões e milhões de estrelas. Mas estão a ver, as primeiras estrelas é muito difícil. Porque a luz que elas emitem é pequena, é pouca quantidade de luz e a luz vai viajando pelo espaço. Vai-se perdendo intensidade. Ou seja, se eu puser uma lâmpada em frente, bom, em frente do olho não é boa ideia, mas se puser uma lâmpada ao pé de mim ela é muito luminosa. Mas se eu puser a lâmpada longe, 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 ela é cada vez menos luminosa. E se puser a lâmpada do outro lado, se desligar uma lâmpada na Serra da Arrábida, se calhar aqui no técnico não sei se consigo ver a luz da lâmpada. E então se eu ligar na Lua, então é que se calhar não vejo lâmpada nenhuma. Ou seja, agora a estrela, claro, é muito mais luminosa que uma lâmpada, mas as primeiras também estão muitíssimo mais longe. E como estão muitíssimo mais longe, emitem luz que se calhar nós não conseguimos detetar, porque não temos aparelhos com sensibilidade suficiente para recolher a luz dessa estrela. Já das primeiras galáxias é tão difícil as estrelas, não sei se algum dia devemos ser capazes de detetar as primeiras estrelas. Agora, o que sabemos também é que muito provavelmente as primeiras estrelas transformaram-se muito rapidamente em buracos negros, porque a massa é muito grande, o peso dessa estrela seria muito grande, a evolução é muito rápida e transformava-se muito rapidamente em buracos negros e portanto nós não veríamos nenhuma luz dessas primeiras estrelas. Veríamos, era das galáxias a que deram origem e essas algumas galáxias que se pensam ser galáxias dessa altura, logo a seguir as primeiras galáxias no nosso universo, mesmo assim sei que há equipas a tentar estudar e descobrir evidências dessas primeiras galáxias. Bem, bem... Lembre-me, Joana, o que é preciso é termos uma sessão da astrofísica porque temos a plena equipa no técnico, liderada no centro, centro multidisciplinar da astrofísica a estudar essas primeiras galáxias. Portanto, temos é que... É verdade. Aliás, como falaste em buracos negros, temos aqui já duas perguntas do Tiago, de oito anos, que pergunta o que são buracos negros e o Vasco, de dez anos, que pergunta onde vai dar o buraco negro? Bom, o que são buracos negros é muito fácil de explicar. Aliás, vou tentar descobrir aqui uma imagem de um buraco negro para vos mostrar. Uma imagem que foi muito popular há uns anos atrás, feita por uma equipa que tinha um nome engraçado de Telescópio do Horizonte de Eventos. Só me falta aqui descobrir onde é que está essa imagem, o que há procura. Portanto, aqui estás tu... Já tenho a imagem e agora vou partilhá-la na... Deixa eu ver onde é que está a nossa sessão Zoom para partilhar esta imagem. Até uns anos atrás, agora está a dizer que vou parar o compartilhamento de som do computador de outros. Bom, vai acontecer. Desculpa, já está. Já está? Estão a ver a imagem? Sim. Quanto esta imagem teve grande sucesso também em 2017, ali no centro está uma galáxia e é uma galáxia que tem o nome chamado M87, é enraçado destes nomes para as galáxias. Portanto, isto é uma galáxia em que nós estamos a ver o centro da galáxia. Nós não estamos a ver a galáxia, a galáxia é muito maior. Nós só estamos a ver o centro da galáxia. E a equipa do Telescópio do Horizonte de Eventos ou Event Horizon Telescope conseguiu obter esta imagem ao longo de um trabalho muito, muito exaustivo em que estamos a ver um buraco negro aqui no centro. Mas aqui, esta zona a negro não é o buraco negro. O buraco negro é muito mais pequeno. É para aí assim. A zona é um bocadito maior porque há um efeito de sombra do buraco negro. Então estamos a ver claramente aqui uma zona de onde não vem luz nenhuma e vem luz de todo o lado. Mas daqui não vem luz nenhuma. Então o buraco negro é um objeto previsto vou interromper o compartilhamento previsto também pela teoria de Einstein pela teoria da relatividade geral de Einstein em que a matéria está tão concentrada tão concentrada tão concentrada naquela analogia esta massa é agora tenho que usar dois ímães para mostrar um buraco ainda maior. Estão a ver? O buraco fica muito fundo e no caso de um buraco negro seria um buraco sem fundo e portanto as coisas que caem no buraco nunca mais voltam e é o que se passa com a luz a luz se aproxima muito do buraco negro cai nesta zona onde já não consegue escapar esta ideia de um objeto no universo do qual a luz não consegue escapar não é do senhor Einstein é do senhor Mitchell que em 1718 no século XVIII 1728 mais ou menos no século XVIII previu que se calhar haveria objetos cuja massa era tão grande que a luz não conseguia escapar mas só se percebeu ou melhor só o modelo verdadeiro modelo de um objeto que tivesse uma massa suficientemente densa para não deixar escapar a luz o tal buraco negro só se compreende no contexto melhor no contexto de relatividade geral de Einstein mas nós temos no técnico especialistas em buracos negros o meu colega Vítor Cardoso e outros do grupo dele e portanto se calhar vou deixar essas perguntas mais em aberto para tu convidares o Vítor a vir falar ou explica-me e nessa altura ele pode falar de buracos negros com cabelos sem cabelos que rodam que não rodam etc deixar essas perguntas para ele muito bem assim faremos já falámos com o Vítor e o Vítor já disse que cá viria muito bem tem muito interesse perguntas para ele muito bem há a pergunta da que chamava a menina esta agora mesmo sim dos buracos negros o dos buracos negros era do Tiago Doito e do Vasco Dez é isso Tiago Doito e do Vasco Dez portanto não se esqueçam que as perguntas são muito boas para depois vir a ter respostas por outro tipo de respostas e que espero que vocês já perceberam não é física técnico doutoramento estudar buracos negros com o Vítor acho que é um bom curso de vida parece-me sem dúvida o melhor sítio para estar olha temos aqui várias perguntas de pessoas que ficaram ainda um pouco intrigadas sobre esta questão da expansão do universo vou tentar juntá-las todas porque eu penso que são são todas de uma classificação parecida o João de Dez que pergunta se o universo está a expandir o Zé Maria de Cinco que pergunta se o espaço nunca acaba a Ana Moura Santos que esteve cá há 15 dias que pergunta se o crescimento do universo é linear portanto tudo e a Suzana de Doze que tem aqui uma pergunta sobre este crescimento do universo e desta expansão do universo que é um pouco intrigante mas Pedro que tu como és físico talvez consigas perceber a Suzana de Doze diz não pode ter começado tem de ser infinito dos lados não pode ter começado tem de ser infinito dos lados porque senão não faz sentido senão o que é que havia antes este infinito dos lados não sei muito bem Pedro talvez consigas perceber não não percebo nada não percebo nada mais uma pergunta uma esplêndida pergunta para se calhar fazer ao Vitra só para deixar ele igualmente encavacado da expansão comecemos pela expansão do universo naquela imagem que eu mostrei da esfera da superfície esférica estar a aumentar de volume estar a aumentar de área desculpa superfície esférica estar a aumentar de área nosso universo é isto mas a três dimensões portanto é o volume que aumenta eu é que não consigo já mostrar nem com mãos nem com bolas nem com coisa nenhuma mas este volume do nosso universo também está a aumentar a resposta à Namora Santos é muito simples nós tínhamos um modelo para esta evolução do volume do universo linear que era a lei de Hubble Hubble descobriu isto em 1929 1930 portanto há quase 100 anos mas desde então agora já temos mais evidência mais observações agora quer dizer desde os anos 90 que esta evolução terá sido travada portanto terá sido pouco não terá sido linear terá-se desviado da linha do comportamento linear no início portanto teria sido travada devido à matéria escura e à matéria incluindo matéria escura até a uma certa altura talvez 5 mil 6 mil 7 mil milhões de anos e que nos últimos 6 mil milhões de anos tem vindo também saiu do comportamento linear porque começou a expandir cada vez mais depressa portanto hoje sabemos que o nosso universo está nesta expansão cada vez mais rápida para responder à Suzana só temos que andar para trás no tempo se ele está a expandir se aumentar de volume se andar para trás no tempo chega a uma altura em que de facto o universo tem um volume muito muito pequeno e num volume muito muito pequeno bom agora há aqui uma questão de facto para o universo nascer nós não temos nenhum modelo portanto nós não sabemos o que é que é o Big Bang de facto nós só temos um modelo para logo a seguir logo a seguir quer dizer aqueles 0,12 0,1 do segundo 0,1 daí para a frente conseguimos estudar a evolução do universo e perceber como é que terá sido a evolução do universo porque conseguimos criar essas condições em laboratório e quando concentramos essa energia a energia é o que acontece nas nossas experiências é que essa energia materializa-se transforma-se em partículas viajam em todas as direções e portanto o universo terá sido nascido a seguir sabemos explicar como é que nasceu não fazemos ideia agora o que temos aqui que chama a atenção é que nesta teoria de Einstein mais uma vez a melhor pessoa para discutir isto também é o Vítor Cardoso embora ele também ainda não tem nenhum modelo para o nascimento propriamente dito de facto o que temos a falar é que isto é espaço e tempo Einstein explicou-se que espaço e tempo era a mesma coisa quando eu estou a olhar para uma galáxia distante ela não está só distante o que eu estou a ver também se passou há muito tempo atrás o Sol que nós a luz do Sol que nós recebemos saiu do Sol há oito minutos portanto nós não estamos a ver o Sol agora estamos a ver o Sol como era há oito minutos atrás e quando as estrelas as galáxias estão muito longe estamos a ver há muito tempo atrás e portanto o tempo e o espaço estão muito relacionados e quando eu digo que nasce o universo nesta Big Bang nasce o espaço e nasce o tempo e portanto não faz tanto sentido perguntar o que é que havia antes porque antes não havia nem espaço nem tempo não havia antes sequer como perguntar o que é que está a Sul do Polo Sul Terra Polo Norte Polo Sul quando chega ao Polo Sul não consigo dizer o que é que está a Sul estou no Polo Sul não sei o que é que é estar a Sul do Polo Sul é a mesma coisa eu não sei dizer o que é que está antes do Big Bang porque o antes nasceu o tempo nasce com o Big Bang neste nosso modelo do universo que eu compreendo é difícil de explicar porque até para nós é muito esquisito muito bem descrito pela matemática a partir de uma certa altura mas mesmo no instante inicial não temos nenhum modelo que possa dar origem a este Big Bang ou melhor temos modelos que não têm resultados experimentais que a gente possa confirmar ou validar ou observar acho que a outra pergunta era o espaço acho que só falei aqui a pergunta do espaço vou voltar a olhar o infinito dos lados o universo linear e o universo aumentar acho que responder está tudo não, então está bem o espaço nunca acaba ah, é isso do Zé Maria de 5 anos Zé Maria o espaço nunca acaba para nós estamos neste volume que outra vez voltando à analogia da superfície esférica o espaço acaba mas tu não vês onde é que acaba é impossível ver onde é que acaba mas o espaço é limitado o espaço e o tempo são limitados temos aqui o Francisco menos de 15 mas antes tenhamos aqui a Margarida Roma que nos mandou um áudio que vou passar ah, está bem ah não não, não enganei tenho de fazer lá se os nossos ouvintes também ouvem bem os vídeos sim, agora está a correr bem se tu ouvires eles ouvem Olá, professor Pedro Abreu chame-me Margarida Roma tenho 11 anos e gostaria de lhe perguntar o seguinte como é que os cientistas como o senhor estudam o universo que é tão grande através do estudo de partículas tão pequenas como os átomos que nem conseguimos ver a olho nu obrigada Margarida bem, grande pergunta eu mostrei aqueles equipamentos que estudam estas partículas muito pequenas e justamente nós já sabemos que algumas das grandes perguntas sobre o comportamento do universo é determinado se calhar pela existência das tais partículas muito pequenas então nós ao colidir umas coisas contra as outras se calhar vocês são meninos muito ajuizados é Margarida de certeza que não faz isto mas eu quando tinha a vossa idade às vezes atirava umas coisas contra a parede para saber do que é que são feitas não é uma grande ideia porque os brinquedos enfim se forem legues não se destroem mas se forem outros brinquedos enfim ficamos sem eles mas atirar umas coisas contra as outras os físicos fazem isto atiram os tais nem átomos é os núcleos de átomos uns contra os outros para concentrar para fabricar novas partículas que se calhar nós já conhecemos melhor ou conhecemos menos bem ou não conhecemos de todo e descobrimos partículas novas como foi com aquela partícula do Boson Diggs em 2012 e com isso conseguimos perceber melhor o funcionamento do nosso universo ora tem justamente relacionado com isso uma grande pergunta que ainda não tem resposta pergunta é essa problema é esse que foi posto por um astrónomo em 1933 de que as estrelas à volta das galáxias ou o movimento das galáxias era muito mais rápido do que as forças visíveis ou seja é como se a Lua tivesse a andar muito mais depressa à volta da Terra do que a força exercida pelo planeta Terra então de onde é que vem essa outra força que está a ser exercida sobre essas galáxias e essas estrelas é porque tem que haver muito mais matéria que nós não vemos não estamos a ver na galáxia está a puxar as estrelas a andar muito mais depressa e nós não vemos está a puxar as estrelas com muito mais força e nós não vemos esta massa esta matéria como não vemos damos-lhe o nome de matéria escura e como damos-lhe o nome matéria escura claro que achamos que serão átomos e a resposta é não não são átomos serão núcleos e a resposta é não não são núcleos serão eletrões não não são eletrões então que raio de partículas são boa pergunta nós não sabemos então estamos a tentar descobrir estas novas partículas que podiam ser a matéria escura isto se a matéria escura fosse feita de partículas não é podia não ser pode não ser mas na perspectiva em que as partículas a matéria escura seria feita de partículas então nós ao concentrar muita energia talvez consigamos fabricar estas novas partículas de matéria escura então estás a ver estamos a investigar um infinitamente pequeno para explicar o que observamos no infinitamente grande espero que tenha respondido à pergunta da Susana não era? Margarida Margarida Roma Margarida Roma obrigado pela pergunta agora vamos ouvir a pergunta da Marta que tem 5 anos então o que diz a Marta? Olá sou a Marta tem 5 anos e estava a saber do Saturno à volta tem um anel grande são muitos anéis juntos portanto os anéis de Saturno então os anéis de Saturno são até já houve uma sonda espacial tanto no satélite o satélite não ficou à volta da Terra mas houve um equipamento enviado pela NASA para o espaço que já passou por Saturno e nos deu belas fotografias e belas imagens desses anéis de Saturno não é um anel são muitos são uma enorme quantidade de anéis que são poeiras um bocadinho de terra e de rocha e de coisas que andam à volta de Saturno e que ficaram como se fosse em vez nós também temos uma coisa dessas à volta da Terra está aí toda concentrada chama-se Lua nós temos a Lua à volta da Terra podes imaginar que em Saturno a Lua não se formou ficaram esses montes de partículas todas andaram à volta de Saturno portanto são muitos anéis muitos mesmo milhões de anéis porque eu podia dizer que cada pedrinha a andar à volta faz o equivalente a um anel nós é que do nosso ponto de vista não vemos essas pedrinhas vemos tudo agregado como se fossem os tais anéis e chamamos anéis de Saturno mas é a matéria e bocadinhos de rocha de pedrinhas etc bom já que dizes matéria tenho aqui a pergunta da Margarida de 10 anos que pergunta o que é matéria? sei lá é uma convenção é um nome é um nome é uma convenção nós chamamos o que são bolas de Berlim são coisas que engordam e que são muito boas na praia é a matéria é um nome a matéria é quando eu digo assim consigo ligar esta coisa aquela coisa isto está ligado faz um objeto eu chamo matéria porque é que eu distingo matéria de outras coisas porque por exemplo eu à luz não chamo matéria distingo a matéria da luz então qual é a propriedade se calhar fundamental desta matéria é que a matéria eu se tentar juntar se eu tentar passar isto juntar duas coisas posso bem empurrar muito o ímã para a esquerda e por mais que empurra ele não passa a minha caixa dos óculos isto é uma caixa dos óculos ou nós estamos sentados numa cadeira e não caímos para o chão ou seja a matéria tem esta propriedade de não deixar sobrepor-se então nós associamos isso ao comportamento dos eletrões ao nível das partículas nós associamos isso ao comportamento dos eletrões à volta dos átomos que não se podem sobrepor essa matéria pronto então isso é uma propriedade intrínseca da matéria não se pode sobrepor e como não se pode sobrepor eu consigo estar sentado numa cadeira porque senão os meus átomos do meu corpo passavam pelos átomos da cadeira e claro pois também não ficavam no chão ia tudo para o centro da terra era muito aborrecido então não é só desagradável não estar sentada se não tivéssemos chão para pôr os pés era tudo muito aborrecido então a diferença para a luz é que a luz eu consigo juntar eu consigo ter se vocês se calhar já viram ponteiras laser ou já viram laser já vamos falar na luz laser e já agora também temos no grupo no técnico o grupo do Gonçalo Figueira da Marta Fajardo do João Mendânia Dias no fundo o grupo que nasceu do professor Tito Mendonça e do professor Luís Oliveira e Silva especialista em lasers muito muito intensos lasers de alta potência portanto se quiserem estudar lasers técnico física técnica enfim já perceberam o meu discurso portanto laser é a luz muito concentrada isso funciona porque a luz gosta de se sobrepor a matéria não consegue mas a luz pode se sobrepor à vontade por isso aquela coisa das espadas e os sabres de luz da guerra das estrelas não funciona vocês podem fazer experiência se cruzarem a luz duas lanternas nada impede que a luz passe uma pela outra não é como aquela coisa das espadas dos sabres de luz que isso não existe portanto a diferença é essa a matéria não se pode sobrepor e a luz por oposição a matéria é a luz pode se sobrepor e juntar não sei se respondi bem à pergunta Joana tu dirás não te preocupes porque vamos ter o Gonçalo Figueira a falar de lasers e se é possível fazer ou não espadas de laser e vamos ter essa discussão até ao fim do ano está prometida já está marcada ótimo queria perguntar-te já estamos quase a chegar ao meio dia ainda temos aqui tantas tantas perguntas que vou perguntar se podemos estar mais um bocadinho podemos? ótimo eu até à meia-noite posso estar muito bem vamos tentar acabar antes da meia-noite então olha o último áudio que aqui temos é do João que leu sobre um acelerador de partículas e és a pessoa ideal a quem perguntar sobre o acelerador de partículas aqui nos explica-me vamos então ouvir a pergunta Olá eu sou o João tenho 10 anos e esta é a minha pergunta se um acelerador de partículas explodisse aconteceria ao menos o que aconteceu na série do flash então ou seja imensas pessoas ficarem com superpoderes porque lágrimas com um trovão na cabeça os aceleradores de partículas primeiro podem explodir e depois se explodirem podem dar-nos superpoderes e fazer de nós super-heróis? não infelizmente não só mesmo na banda desenhada e nos bonecos animados e nos filmes se um acelerador de partículas explodir abre-nos buracos abre buracos no meio das pessoas e as pessoas com buracos não têm superpoderes estão mortas é o que acontece quando se abre um buraco no meio de uma pessoa geralmente ela não sobrevive dificilmente sobrevive e portanto os aceleradores de partículas quando se explodem é como a explosão de uma bomba não sobra grande coisa é claro que esse imaginário dos superpoderes como o Hulk por exemplo o Hulk é aquele grande gigante verde que supostamente na história ganhou esse superpoder por causa da radiação que recebeu uma radiação que ele está sempre a falar na radiação gamma então muito provavelmente se o acelerador explodisse devido a fenómenos de radiação porque o acelerador também pode explodir e não tem nada a ver com radiação isso aconteceu infelizmente no CERN em 2009 o acelerador explodiu e o que teve a ver foi com um gás não tem a ver com nova radiação nenhuma mas se o acelerador explodisse devido a radiação e deve dizer que a radiação à volta do acelerador é muito intensa mas não chega para explodir o acelerador então de facto se calhar provocaria desenvolvimentos muito provavelmente matava os seres vivos todos então aquela coisa de criar superpoderes em pessoas é coisa que eu não sei nunca vi mas também recomendo que não façam a experiência este é o tipo de experiência que é melhor não fazer porque a probabilidade de correr mal e a pessoa acabar morta é real e nós temos de facto evidência temos de facto sabemos que quando as pessoas recebem doses de radiação grandes morrem uma das maiores cientistas do século XX a Madame Marie Curie trabalhou essa radiação e descobriu novos elementos químicos estudou muito o urânio urânio radioativo e de facto depois morreu de cancro devido ao urânio devido ao rádio devido a esses elementos radioativos portanto o que nós sabemos é que a radiação é muito perigosa e mata e portanto se calhar se o acelerador explodir enfim as pessoas não ficam com superpoderes como ao flash as pessoas ficam mortas enfim como outras pessoas que já infelizmente morreram no passado devido a acidentes de radiação mas espero que não façam esta experiência em casa bem fazer uma experiência com o acelerador de partículas em casa é um pouco difícil mas mas nós fazemos muitas experiências com o acelerador de partículas explodir preferência não porque eles são muito caros e depois é muito caro repará-lo olha já que estamos a falar do acelerador de partículas o Alexandre de 10 e o Filipe de 7 perguntam se é possível ao homem criar outro Big Bang é engraçado porque até agora não conseguimos criar nenhum não há nenhuma evidência e tínhamos conseguido criar algum Big Bang bom Big Bang seguramente não porque o Big Bang toda a energia do universo e matéria é concentrada num ponto portanto isso não conseguimos criar agora havia a questão na altura quando o LHC o atual acelerador de partículas que eu falei na minha apresentação estava para ser ligado havia muitas pessoas ou havia algumas pessoas eu diria alguns doidos preocupados se isso iria criar um buraco negro que depois iria agrupar o acelerador o planeta Terra ia transformar tudo num gigantesco buraco negro inclusive puseram alguns processos em tribunal para parar para que o acelerador não pudesse ser ligado mas acontece que nós sabemos que estamos a chegar a tal radiação na forma de raios cósmicos de partículas muito energéticas núcleos atómicos núcleos de hidrogênio chegam de todo o universo ao nosso planeta e temos também experiências dedicadas a estudar esses raios cósmicos de maior energia e alguns têm uma energia tão alta tão alta tão alta que quando chocam com o núcleo com a atmosfera tem muito mais energia do que nestas colisões do que se podem ter no LHC e tendo muito mais energia o que sabemos é que nunca se fez nenhum buraco negro lá na atmosfera que engolisse o planeta e portanto se calhar nós não conseguimos criar esses buracos negros embora na concentração de energia que fazemos no acelerador do CERN há alguns modelos de alguns físicos teóricos prevêem que se houvesse outras condições do nosso universo então algumas das condições previstas pelos modelos desses senhores permitiria criar um buraco negro muito pequenino microscópico na colisão dos tais núcleos atómicos e esse buraco negro muito microscópico também desapareceria muito rapidamente criava-se e logo a seguir desaparecia não tinha tempo para engolir mais nada mas também não temos até hoje nenhuma evidência desse buraco negro ter sido micro que chama-se micro buraco negro que é microscópico ter sido criado e portanto até agora se não conseguimos criar buracos negros nos aceleradores muito menos um Big Bang acho que foi a resposta um bocadinho longa mas espero sim sim ficamos esclarecidíssimos o Francisco Marques de 15 anos tem aqui uma pergunta um pouco complexa sobre universos paralelos e a sua infinitude ou seja se podemos afirmar que existem infinitos universos infinitos e sendo assim quer dizer que existem infinitas cópias de mim que já foram eu e que já não são e que essas cópias minhas estão constantemente a criar novas cópias das miniscópias e será que existe um universo supremo infinito que se divide em outros mini universos também infinitos o Francisco Marques fez-nos chegar a pergunta por e-mail e sabemos que ele está a ouvir esta transmissão que já comentou no Facebook Olá Francisco pois a grande diferença entre a física e a matemática é que a física é uma ciência experimental eu preciso de ver de ver para crer como se chama dizer preciso de experimentar de observar a matemática pode ter modelos espetaculares muito bonitos muito importantes depois na utilização nas sociedades nos algoritmos nos programas que estão por trás da Google e da Microsoft e que dão muito dinheiro a ganhar muita gente mas não tem que ter depois nos modelos matemáticos não exige para a validade do modelo matemático que ele seja observado experimentalmente isso já cai no domínio da física e o problema destes universos paralelos é que eu não faço ideia se existem ou não se podem existir se calhar podem se eu posso observá-los pois aí é que se calhar é mais difícil porque nós não temos nenhuma informação que nos chegue que não venha do nosso universo até hoje não recebemos informação de mais cheio de nenhum que não seja do nosso universo e não tendo forma de saber se há universos paralelos ficamos naquela pergunta se calhar há se calhar não há um pouco acreditar os físicos precisam de observar para validar as ideias não quer dizer que as ideias não sejam bonitas e há muitas ideias relacionadas com universos paralelos e justamente há modelos matemáticos muito bonitos por exemplo um modelo matemático mais bonito relacionado com a física e com esta história dos universos paralelos dá pelo nome de teoria das supercordas não é bem uma teoria são modelos mas eu já sei que a Joana se calhar tem mais alguns colegas especialistas em teoria das supercordas para vir cá falar ou explicar então deixo a pergunta para eles responderem sobre o que é que é teoria das supercordas é verdade quem tiver posso só dizer que nós não temos forma de saber se existem ou não universos paralelos e como não temos formas de saber é uma pergunta que já sai um bocadinho do domínio da física entre no domínio da matemática muito obrigada Pedro e de facto já temos combinado com o Ricardo Schiapa também do técnico que trabalha nesse tempo que haverá ainda durante este ano ou explica-me e poderemos abordar essa matéria o Manuel de 13 tem aqui duas perguntas já estamos mesmo a chegar ao fim o Manuel de 13 tem duas perguntas uma é como funciona ao certo um teletransporte quântico e a outra é porque é que se as pessoas forem ao espaço e viajarem à velocidade da luz voltam e passou menos tempo que na terra super perguntas então o teletransporte quântico como é que funciona não não funciona é muito simples não existe isso mas existe uma coisa que é interpretada como teletransporte não tem nada a ver com teletransporte nem transporte de informação nem nada disso mas que tem a ver com um nome esquisitíssimo chamado emparelhamento quântico mas para o emparelhamento quântico que a Joana vai convidar o Yasser Omar mais um colega do técnico este caso este colega é físico que está no departamento de matemática e que é especialista em questões de emparelhamento quântico de mecânica quântica e de computação quântica ao qual ele dedica a sua investigação e portanto mais uma vez quem quiser estudar computação quântica física técnico e agora trabalhar com o Yasser Omar portanto sobre empreendimento quântico falará ele sobre computação quântica falará ele mas de facto esta é uma ideia de dizer que quando as partículas são criadas têm às vezes ligações que nós chamamos ligações quânticas de umas para as outras da forma como são criadas e que essas ligações se mantêm no espaço-tempo até serem quebradas e enquanto mantiver essa ligação passam-se a alguns fenómenos muito esquisitos muito esquisitos do ponto de vista do dia-a-dia não é? muito bem compreendidos na mecânica quântica mas como eu não posso aqui dar um curso de mecânica quântica porque senão já não era explica-me como se eu tivesse 5 anos explica-me como se eu tivesse 23 anos de um doutoramento em matemática portanto não vou fazer isso vou deixar essas coisas para o Yasser Omar deixar esses problemas para eu responder e portanto passo acho que isto é o máximo que eu posso responder em relação ao empregamento quântico sem entrar em mecânica quântica profunda é isto quer dizer que às vezes há ligações que são detectáveis e são observadas quando os partículas já estão bastante longe uma da outra mas que são observadas experimentalmente é que damos o nome de empregamento quântico e que não tem nada a ver com teletransporte transporte de um lado para o outro é coisa que ainda não do ponto de vista quântico ainda não quer dizer transporte é sempre de partículas elementares é sempre quântico ou tal que ele fala teletransporte que é eu desaparecer aqui e aparecer não sei agora agora a teoria da realidade geral de Einstein previa de facto essa possibilidade do teletransporte não quântico mas no espaço de tempo só que até alguns senhores fizeram umas contas o que é que era necessário e que para fazer um buraco desses chamado buraco de nhoca que pudesse ligar um ponto de espaço de tempo num sítio ou um ponto de espaço de tempo no outro portanto passar de um ponto ao outro instantaneamente para fazer isso seria preciso mais energia que existe no nosso universo para fazer um buraco mais pequeno que um protão que o nucleotólico portanto se calhar teletransporte de pessoas é coisa que não vai acontecer tão cedo eu pelo menos duvido muito que aconteça não quer dizer que se for observado mais uma vez a física é uma ciência experimental e nós temos que observar para confirmar as ideias pronto então lembra-me lá a segunda pergunta a segunda pergunta era porque é que se as pessoas forem ao espaço e viajarem a velocidade da luz voltam e passam menos tempo do que na Terra pronto isto é o paradoxo dos gêmeos e de facto também é muito engraçado essa ideia ou seja nós sabemos da relatividade restrita da relatividade antes da relatividade geral a teoria de Einstein que Einstein publicou em 1905 já lá vão 115 anos estão a ver Einstein fez muita coisa então o senhor Einstein publicou em 1905 a teoria da relatividade dita restrita segundo o qual o tempo não passa da mesma maneira nem o espaço é medido da mesma maneira num objeto que esteja em movimento para quem está lá dentro e para quem está cá fora portanto se um objeto estiver em movimento quem está lá dentro se tiver um relógio mede um certo tempo e quem está cá fora a ver os mesmos fenómenos vai medir um tempo maior e portanto como vai medir um tempo maior o tempo não é passado da mesma maneira é claro que quem vai neste objeto em movimento nesta nave imaginária vê a mesma coisa da Terra e podia questionar espera mas eu estou parado e os fenómenos na Terra passam-se da mesma maneira e portanto eu devia medir mais tempo a parte engraçada é que nós já observamos isto no dia-a-dia as tais raios cosmos que eu falei há bocado às vezes criam partículas novas partículas quando chocam com o núcleo da atmosfera e essas novas partículas vivem muito pouco tempo mas algumas chegam até nós é que elas vivem muito pouco tempo do ponto de vista delas mas como veem quase com a velocidade da luz no vazio quase com a velocidade da luz no ar também então de facto essas partículas ao viajar quase com a velocidade da luz agora devo corrigir é mesmo no vazio no vazio do nosso ponto de vista vivem muito mais tempo e como vivem muito mais tempo conseguem atrasar a atmosfera toda e isto cá cá abaixo e nós temos no LIP um desses detectores que deteta a passagem dessas partículas sobre isto não vou falar mais vou voltar ao exemplo então o que se passa se eu viajasse numa nave quase à velocidade da luz no vazio o problema é que quando diz e ele diz a pergunta bem ele quando volta mas para voltar já não é a mesma coisa ele foi para lá numa direção e depois teve que se calhar curvar ou se calhar travar e acelerar no sentido oposto portanto quem vai na nave sabe que não está sempre à mesma velocidade em movimento retilíneo e com velocidade constante porque se é sempre isso não volta ele tem que estar no movimento retilíneo mas se calhar tem que travar e depois acelerar no sentido oposto portanto ele sabe que esteve em movimento e como sabe que esteve em movimento o tempo para ele de facto passa mais devagar e quando volta está mais novo do que o tempo que ficou na Terra que está mais velho e isso é mesmo verdade ok vamos então para a última pergunta que é da que nos chega da Marina Tariba que diz o universo está-se a expandir como é que podemos definir como se tivéssemos 5 anos para além com 5 anos para onde é que ele se expande é espaço vazio será que há algum limite e se sim o que é que está para além desses limites e como definir para onde é que o universo se expande portanto acabamos onde começamos exatamente e voltamos à analogia da superfície na esfera naquela analogia da superfície na esfera podem imaginar esta superfície estar a aumentar e nós somos formigas que estamos a passear na esfera não vemos só vemos as dimensões na esfera ou seja na superfície portanto só vemos duas dimensões a área está constantemente a aumentar e nós a pergunta a nossa pergunta para onde não faz sentido porque é numa dimensão a que nós não temos acesso ora o nosso universo não é uma superfície é a três dimensões comprimento largura altura e portanto tem três dimensões é o volume que está a aumentar e o volume está constantemente a aumentar espaço que está constantemente a aparecer a nascer a ser criado que este volume aumenta e estando o volume sempre para aumentar não existe para onde porque o para onde a nosso onde é neste universo como se na superfície atmosférico e eu quisesse saber para onde é que está a aumentar não, não está tudo a aumentar portanto a pergunta para onde nós não podemos responder porque não temos acesso a nenhuma outra dimensão e isto é muito bem explicado pela teoria da relatividade geral do Sr. Einstein e pela matemática o que é difícil é explicar com mãos não é? e com objetos isso é que é um bocado mais difícil sim nós sabemos que este desafio de explica-me como se tivesse cinco anos é difícil é mesmo difícil mas muito obrigada é muito estranho mas é assim é o nosso é onde nós estamos é verdade muito, muito obrigada Pedro esta hora e um bocadinho passou a voar a correr foi excelente podermos contar com estas explicações várias explicações de vários assuntos de física diferentes muito obrigada por teres vindo ao Explica-me como se tivesse cinco anos e obrigado a todos aqueles que fizeram essas perguntas são perguntas fantásticas eu espero que uma boa parte de vocês conforme eu disse no início venha mesmo para ciências para física também se possível no técnico e estudar e fazer investigação porque estão a ver temos tantas perguntas para responder tantas 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 e eu já estou tão velhinho que tem que ser novas pessoas a fazer investigação será um gosto receber todos vocês tivemos mais de 100 pessoas a acompanhar esta explicação em direto muito obrigada a todos quando o técnico voltar a abrir teremos todo o gosto em fazer uma visita e receber-vos a todos fisicamente lá enquanto isso não é possível o Explica-me vai voltar de hoje a 15 dias aqui estaremos com a investigadora Marta Almeida que nos vem do Centro de Tecnologias e Ciências Nucleares e que nos vai responder à pergunta o ar é de todos vamos falar sobre partículas mas neste caso não as subatómicas vamos falar de moléculas vamos falar das moléculas que existem no ar que tipo de moléculas é que existem se o ar é igual em todo o lado e o que é que nós podemos todos fazer para o ar ser melhor muito obrigada a todos por nos terem seguido hoje e até daqui a 15 dias Pedro muito obrigado então que fiz